Fala músico, fala musicista, nesse vídeo você vai ter acesso a um conteúdo mega exclusivo pra você acelerar a sua agenda cheia no mercado de casamentos. E esse é um conteúdo pago, porque é uma mentoria individual que a gente deu pra alunos do nosso treinamento, o Adin Musician Pro. E você vai ter acesso a sacadas que eu compartilhei pra essa galera, pra você aplicar na sua banda e também ter uma agenda cheia. Então agora, papel e caneta na mão e vamos pro nosso vídeo. Como você quer, sua meta, né? Fechar de um a três contratos por semana, a meta no comercial vai ser fechar de um a três por semana. Então meio que a gente vai acordar de manhã já, ó, nossa meta é fechar um contrato pra bater aqui, pra bater a meta. Na empresa eu tenho meta de fechamento em dinheiro, né? Por exemplo, aqui a meta é fechar 30 mil por mês, todos os meses. Então se eu fechar 30 mil reais em novos contratos, fechando com três contratos de 10 mil, tudo bem. Ou se fechar, por exemplo, esse mês aqui a gente fechou 10 contratos. Então, dê uma média de 3 mil e pouco por contrato. E aí varia, né? Às vezes eu fecho quatro contratos. Quatro de... Deixa eu ver. Quatro de sete e quinhentos cada um, por exemplo. Cinco contratos. Varia. Mas você pode fazer fechamento de... Como você é o artista da sua banda, né? Você é o violinista, você faz. Pô, quero fazer tantos eventos. Mas é legal, além de fazer quantidade de eventos, por exemplo, fechar 12 casamentos no mês é lindo. Tipo, a agenda é cheia pra caramba, assim. É legal, até gosto, né? De postar lá, tipo, a agenda do mês. E é legal se a gente conseguir manter a quantidade de eventos a um preço legal. Você já falou que você já tem um preço bacana, né? Você já consegue ganhar uma grana legal. Ótimo. Ótimo. Na parte de... Módulo de como cobrar, a gente tá atualizando o módulo de precificação, mas vai ter um esquema bem legal que dá pra visualizar essa parte, ó. O seu cachê tá melhor que o meu, na verdade. É legal pagar um... Esse cachê é um valor interessante que você paga, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Só pra você entender o quanto... 1.800, tal. Teclado, 300. Violino. E aqui o demais. Quanto que mais ou menos você cobra de som? Mesmo... É exatamente assim. Você tá corretíssimo. Mesmo o som sendo o nosso, a gente tem que cobrar por isso, né? Quanto você costuma cobrar de aluguel, assim? Maravilha. Legal. Então, é bom a gente fazer esses... Incluir, porque... O som é um custo pra nós. Porque a gente tem o equipamento da manutenção. E é legal que como o som é seu, esses R$400 é pra você. Então, aqui, ó. Vamos fazer uma média. Num... É um trio, né? E aí, você tem de custo de cachê R$650, mais, teoricamente, R$400 do som. E... E aí, você... Né? Tem uma margem aqui de R$750. Na verdade, sim, ó. Vamos fazer a margem real, né? Porque como você não tem custo de som, você tá com uma margem muito legal nesse pacote. Na prática, acontece isso aqui. E, às vezes, tem... Vou colocar uns R$50 a mais aqui de, sei lá, vasolina, por exemplo. Só pra gente ter uma média. Você vai ter um custo aí de R$700, uma margem de R$1.100. Então, uma margem legal, assim. E aí, qual que vai ser o esquema agora? Vai ser legal você separar a pessoa física de pessoa jurídica. Então, geralmente, a nossa empresa sempre ganha mais, né? A empresa sempre ganha mais que o dono. Mas é tudo... A empresa é sua. Então, na prática, o dinheiro é seu. Vai ser legal fazer essa separação. Porque aqui, ó. Teoricamente, seria isso daqui, ó. Vamos supor que você paga mais R$300 pro violino. E aqui, o som, você paga R$400. Se você olhar na tabela aqui, dá um lucro quase... Dá um lucro negativo, né? Teoricamente. Porque daí vai o quê? Você pega pra você R$300 mais R$400. Seria uns quase que R$700 de cachê por evento. E aí, sobraria R$400 pra sua empresa. Esse custo fixo rateado aqui é papo pra outra hora. O que que daria pra fazer? Aqui, daria até pra você diminuir esse valor de aluguel de som que você paga pra você mesmo. Porque daí você... Violino, ganha R$300, mas você ganha R$500 por evento. E R$600 é pra sua empresa. Pro caixa da empresa. Pra quê? Igual a galera falou, digamos. O casamentos.com não é o Marcos que vai pagar. É a sua empresa. O dia que você for fazer um evento, você passa no posto, você abastece com o cartão da firma. Então, isso é legal, porque a empresa vai ser rica e o Marcos também. Então, você vai ter o dinheiro da empresa, você vai comer um lanche a caminho do evento. Você mora em Salvador, você vai fazer um trabalho na cidade vizinha. Aí você vai almoçar. Você tá em horário de trabalho, o cartão da empresa. Aí chega numa quarta... Só que daí... Uma quarta-feira. Você tá de boa, vai comer uma pizza com a galera. Aí você passa no cartão do Marcos. Só que o que que é... Qual que é a mágica disso? É tudo isso com o dinheiro que você ganha tocando em casamentos, né? É muito legal isso. Isso é a parte da separação pessoa física e pessoa jurídica. Só que exatamente igual você falou, você tá com um pacote muito legal, assim, com uma margem bacana. e esse tá um valor bem acessível pra galera e é muito... Muito bom porque você pode fechar vários, né? Você pode fechar com escala. Pior de bola. E daí no evento você aumenta o seu ticket. É igual o McDonald's, né? O McDonald's fala assim, o dobro de batata por mais um real. Né? E é ótimo. Por quê? Por exemplo, pra você fechar de 10 a 20 mil por mês, que é o que a gente fala, você tem que fazer isso mesmo. Você tem que aumentar o seu ticket médio, que é o quanto você vende pra noiva. Tipo, se você fecha a cerimônia, 1.800, por exemplo, legal você vender mais, porque daí o seu preço nesse pacote vai ser 2.300, né? E aí, né? Por que não? Daqui a pouco você vai fechar tanto contrato que você vai ter que aumentar o seu preço, que você não vai nem dar conta de fazer. Aí você vai ganhar ainda mais. Você vê que é bom, porque você já tem um marketing legal. Você já fecha o contrato bacana. Agora você vai pisar no acelerador pra fechar mais contratos e você vai poder aumentar o seu preço também. E hoje, qual que é a sua principal dificuldade pra fechar mais contratos? Entendi. Eu tenho algumas sugestões pra essa parte de comunicação. Por exemplo, o que você pode fazer? Em relação aos outros fornecedores, você pode fazer um mapeamento dos principais fornecedores e trocar essa ideia com eles. De duas formas. Primeiro, eu falo, gostaria de fazer uma parceria com você pra gente poder se indicar. Chama eles no WhatsApp. Gostaria de fazer essa parceria. Cara, eu quero falar com você também. Às vezes, eu chego no evento, entro calado, saio calado, porque eu tenho dificuldade de comunicação. Eu não quero que você me entenda mal. o que mais eu prefiro, porque isso é uma dificuldade pra mim. Porque quando você explica, as pessoas se sensibilizam e não vão achar que você é metido, porque você tá mostrando pra elas. Então, acho que você mata dois coelhos numa caixa de adada só. Você faz parcerias com outros fornecedores, porque você pode indicar e ser indicado por eles. E você explica essa sua dificuldade de comunicação. vai facilitar a sua vida nos eventos. E a segunda opção, na verdade, você não vai escolher entre uma e as duas, você vai aplicar as duas. A segunda sugestão é você ter alguém de sua confiança pra ir no evento pra explicar essa condição. A pessoa que fala assim, viu, podemos fazer uma foto aqui, Marcos, eu falo estou representante e tal, daí ele explica, olha, tem dificuldade de comunicação, então eu tô falando com você e tal, aí você cumprimenta a pessoa e tal. Então, isso resolve. Geralmente, eu levo minha irmã pra me ajudar, pra fazer foto, pra ajudar a falar o momento que tem que começar e parar. Aí você vê um cachê pra pagar. Geralmente, eu pagava 100 reais, mas aí eu comecei a reduzir custo. Dá pra você pagar 70, você vê uns 80 conto, aí 100 reais, não sei, pra alguém que é conhecido, sabe? Alguém que é próximo de confiança que vai fazer essa ponte. Se vir um fornecedor, por exemplo, a cerimonialista pra bater as músicas lá, daí a pessoa faz isso pra você. Eu tenho essa pessoa que fala assim, ah, vamos conferir as músicas, se tá tudo certo. Que fala com o fotógrafo e tal. Porque aí essa pessoa já pode ser a sua porta-voz que explica a dificuldade de comunicação e também já agiliza o processo. Já tira foto pra você e tal. Então, essa é uma sugestão. Aqui na banda, na banda, quando a gente vai em casamentos, quando o ano passado eu sempre levava o cara do som, filmagem e essa pessoa pra me ajudar. Esse ano eu tô reduzindo o custo, porque ficou muito caro, né? Eu levar a todos os eventos, filmagem e tal. Aí, esse quando eu levo pelo menos o carinha do som, eu prefiro pra dar mais tranquilidade pra mim. e aí, quando eu toco, eu tento eu mesmo fazer a ponte ou, em último caso, se o evento for grande, eu levo essa pessoa pra me ajudar também. E daí a pessoa fala, ó, começa a tocar e tal. Então, essas são soluções pra poder te ajudar nessa parte. E se eu tenho mais alguma dificuldade pra fechar contratos, tipo, atrair cliente, negociação no WhatsApp, legal. Tem mais duas soluções aí. Pra parte de reunião, se a noiva fala assim, eu quero fazer uma reunião. Você pode falar assim, olha, eu tenho uma dificuldade de comunicação, a gente pode seguir por WhatsApp, você pode perguntar isso, ou você pode fazer reunião online e digitar, faz igual eu tô fazendo aqui, ó, né, se a noiva pergunta, você fala assim, podemos fazer dessa forma. Você pode digitar, são algumas sugestões. Cara, tem uma coisa que você pode fazer que você pode utilizar isso em seu favor. É, porque, por exemplo, você compartilhando sua história pras pessoas, você pode ter aquele argumento de você fazer música, se comunicar através da música. Porque, na verdade, pra noiva é isso que importa. Se você vai tocar bem. Então, por exemplo, você consegue fazer evento de demonstração, igual, no curso tem lá o módulo acelerador de vendas, mas depois você pode trocar uma ideia com a gente sobre fazer esse evento. Porque, geralmente, você chama as noivas pra assistir você tocando e faz uma apresentação pra elas. Nesses eventos, você pode levar alguém pra explicar as coisas pra você. Ó, funciona assim, assim, assado, tal. E você mesmo pode, pode, pode se comunicar nesse evento. Né, porque é, é legal a galera ver a sua garra, né, porque isso sensibiliza positivamente a galera. Né, e quando as pessoas veem você expressando o seu sentimento ali na música, isso contagia. Né, então, você pode utilizar isso no seu marketing também. Né, tipo, essa coragem de ir pra cima, vamos fazer música, né, vamos, é, contar a história através da música, transmitir sentimentos através da música. E aí, é, a sua maior comunicação é a nossa arte. Né, a gente, a gente que é músico, a gente comunica com a nossa arte, né, você pode utilizar isso no seu marketing, de forma a cativar as pessoas, tal. Então, nos eventos ao vivo, você leva a galera pra assistir, faz uma apresentação, já amarra o contrato na hora ali. Tá, então, tudo isso são soluções pra você utilizar isso de forma positiva. O que que você, o que que você acha dessas ideias aí? É, eu entendo. No começo, a gente é pau pra toda obra, né? Eu também, cara, eu levava som, tocava violão, é, filmava, atendia cliente, fazia contrato, recebia, pagava os músicos, contratava os músicos, separava as partituras, mandava pros músicos, e, nossa, e aí, às vezes, começa a sobrecarregar, e, quando você tiver, cara, fazendo 12 casamentos por mês, você não vai poder fazer tudo isso. Você vai usar parte do seu dinheiro pra você contratar, igual você falou, uma pessoa pra filmar, essa pessoa que filma, às vezes ela mesma já posta o vídeo no Instagram, vai ter um cara pra ficar no som pra você, pra você só ir, você cobra 400 a mais do seu pacote só pra você pagar o cara do som, pra você ficar de boa, só ir com seu violino na mão, sabe? E, e você vai, você vai ganhando mais dinheiro e tendo mais qualidade de vida, porque é uma, é trabalhoso, cara, quando a gente faz um casamento a cada dois meses, a gente resolve, só que, por exemplo, agora é igual no nível que você tá chegando, no nível que a gente tá aqui também, que é casamento todo final de semana, a gente precisa de ajuda, mas isso você vai perguntando lá também, que a gente vai construindo juntos. E aí, então, eu te passei essas sugestões, e vou te passar aqui o resumo do, do curso, no que que você vai descobrir lá no treinamento. Na parte do jardim, o que que é o jardim? É o nosso, é o nosso jardim ali pra gente receber as nossas borboletas, que são os nossos clientes. Porque tem aquela analogia, que às vezes a galera fica correndo atrás de cliente com redinha, né? Aquela, se matando atrás de um cliente, e a gente cria esse ambiente pro cliente vir até nós. Então, são o nosso material em vídeo, as fotos, a proposta em PDF que você vai mandar pros seus clientes. Tem que estar preparado pra receber a galera. Depois a gente vai pra chuva de clientes. Por exemplo, igual eu falei, só de ontem pra hoje eu recebi sete pedidos de orçamento, de anúncio, fora do site casamentos.com, e aí, pô, vai receber uma indicação, é uma chuva de clientes que a gente recebe com as estratégias que a gente aplica lá no treinamento. E aí, depois, atendimento rede é curta. No módulo atendimento rede é curta, você vai descobrir estratégias pra você fechar contrato quando o cliente fala que tá caro, quando o cliente, sabe, fala, ah, vou ver como é novo, não sei o que. Lá você vai aprender estratégias, script no WhatsApp pra você converter mais o contrato. E depois, módulo entrega épica, eu dou, passo sacadas pra você ser um fornecedor diferenciado do seu, lá do seu cliente. Então, pequenos detalhes que fazem a diferença, toda essa parte que vai contribuir bastante, né, então, muitas sacadas legais nessa parte. Qual que é a minha sugestão pra você? Segue o curso na ordem e quando chegar a cliente, se você quiser, você pode pular lá pro módulo atendimento pra você assistir e pegar umas sacadas porque você já tá atendendo cliente, então você consegue pegar algumas estratégias lá também. E outra sugestão, usa o grupo lá do WhatsApp, do WhatsApp não, do Telegram, você tem dó na impiedade. Pode perguntar sempre que tiver dúvida porque você viu que não sou eu, mas a galera responde também. aí da sua cidade tem a Ilha Bel da Um Só Coração Eventos, não sei se você conhece. Eles têm um trabalho voz e violão muito bonito também. Eles são aí de Salvador. Dá pra você trocar uma ideia com eles também. E aí, o segredo é da galera que mais teve resultado é o pessoal que assiste o curso e aplica. É igual da aula de violino, né? O aluno vai na aula de violino e treina. Esse aqui tem resultado. Então, faz essas otimizações aí que eu comentei com você pra chamar uma pessoa e tal, porque isso vai facilitar pra você e assiste o curso. Por exemplo, o Henrique, ele entrou no curso antes de você. Ele mandou mensagem pra mim, pegar, tô assistindo o curso aqui, assisti o Jardim, agora vou parar porque eu preciso gravar o vídeo. Ele falou, porra, que legal. Ele assistiu o modo, ele já vai aplicar. Então, isso são sugestões legais, assim, que você pode se espelhar. Tá? Então, aí qualquer dúvida você manda no grupo. Esse primeiro encontro foi pra gente se conhecer também, pra dar umas sacadas mais rápidas, assim, entender um pouco do seu negócio, da sua dificuldade, pra gente ir pra cima. Você vai ver que com meio contrato você já paga o valor do curso e o resto é seu. Beleza, cara? Valeu e... Beleza. Pode mandar todas as dúvidas lá, hein? E depois a gente vai contar a sua história aí, ó. Marcos fechando de 10 a 20 mil por mês aí. Maravilha. Valeu, hein? Abraço. Alô.